Amor Amor, uma palavra mil vezes repetida, a vezes esconde outros deseos O meu é um delirio, brota do alma, me rouba a calma, coração Corazón, eu preciso que me quieras um pouquinho, não sei dizer de outro modo o que eu sinto por ti Corazón, coração, é um delito que me deixes tan solito Corazón, não sei dizer de outro modo que eu me muero por ti Mira mis ojos, mira hacia adentro, é tudo tan simples, simples demais O sentimento não quer palavras, não quer palavras As palavras, as leva o viento O sentimento não quer palavras As palavras, as palavras, as palavras se vão com o tempo Corazón, coração, eu preciso que me quieras um pouquinho Não sei dizer de outro modo o que eu sinto por ti O sentimento não quer palavras, não sei dizer de outro modo As palavras, as palavras, as palavras, as palavras, as palavras, as palavras, acho que há Сер a lei Corazón, corazón, é um delito que me deixes tan solito Não sei dizer de outro modo que eu me muero por ti Corazón, corazón, é tão bonito alcançar o infinito Pois quando sonho contigo, o céu baja até a mim Palabras são palavras